Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Então, pra isso, nós vamos precisar de tecido. Eu tenho um pedacinho e fácil. E aí, a gente vai precisar do copo de requeijão, a parte menor dele, né? O lado menor, que mede 5 cm, tá certo? Então, vamos lá! E aí, a gente vai precisar de tecido. E aí, a gente vai precisar. E aí, a gente vai precisar de tecido. Meus amores, muito fofa, né? Delicada, fácil de fazer, bem delicadinha, né? E ideia! E aí, a gente vai precisar de tecido. E aí, a gente vai precisar de tecido. Então, ficou assim, meus amores. É bem fácil de fazer, né? Vocês observaram? É fácil de fazer. Muito linda, muito linda mesmo. Então, se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha. Compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Nunca vou cansar de agradecer. Fiquem com Jeová. Ah, me sigam no Instagram, por favor. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.